Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Corinthians e Internacional É a nona rodada da série A do Campeonato Brasileiro 2021 É isso pessoal, vamos com o timão O Corinthians que vem de empate no clássico 0x0 contra o São Paulo E está na 11ª colocação com 10 pontos Encarando a equipe do Internacional que vem de derrota em casa, 2x1 para o Palmeiras O Colorado é o 14º colocado com 9 pontos, é confronto direto Entre o 11º e o 14º colocado, diferença apenas de 1 ponto Os dois times querendo encostar lá no G6 e se distanciar ali da zona de rebaixamento E quem vence por aqui? Deixe a sua opinião, Corinthians ou Internacional? E é isso aí pessoal, e o timão já saiu jogando Vamos lá, bola rolando É início de partida por aqui na Neo Kimica Arena É o Corinthians em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro E eu quero agradecer muito a cada um de vocês que estão curtindo e acompanhando os jogos do Brasileirão por aqui Tamo junto galera, um forte abraço e bora para esse jogaço Olha o Fábio Santos tentando cruzamento Intercepta bem para ali e a marcação do Inter Caio Vidal, domina, segura, tem Ju na marcação Tenta pressionar por aqui a equipe do Corinthians a saída de bola Sarabia, dominou, tocou para Pedro Henrique Vem na movimentação Vitor Cuesta, faz o lançamento lá na frente Mola para Patrick Chega firme por aqui, Fagner na cobertura Faz o corte, toca para João Vitor Recebe de volta, vem avançando o lateral do Corinthians Trazendo o Timão para o ataque Aí o tapa na meia para Cantidio Abriu para Matheus Vital Aí perdeu ali na sequência para Sarabia E a arbitragem marca falta Falta para a equipe do Corinthians, falta já cobrada Tem pressa o Timão Gabriel tocou para Vital, belo lance com o Fábio Santos Jogada de linha de fundo Olha o Corinthians chegando para fazer o primeiro Gol Do Corinthians Para abrir o placar aqui na Nelquimica Arena Uma ótima jogada do Fábio Santos Levou na linha de fundo, deu um tapa na meia A bola tocou no Pedro Henrique e foi parar no fundo do gol É gol contra é gol do Corinthians E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Corinthians 1 Internacional 0 É o Timão saindo na frente Mostrando que está ligado Vai em busca do resultado Já o Colorado vai ter que partir em busca Do placar por aqui Vem trabalhando o Timão Fábio Santos Tocou Recebeu de volta Vem na movimentação Jô pediu Segurou Tem Mosquito pela meia Ficou pedindo falta para ali o Jô Arbitragem marca seguir o lance Fábio Santos pressiona em cima Sarabia Pedro Henrique Tocou na frente Interceptar bem por aqui Gabriel Vem trabalhando a equipe do Corinthians Jô segurou Tem Mosquito pedindo Bola para ele Mosquito dominou Tentou limpar a marcação Melhor ali para a cobertura do Inter Que tenta sair jogando Olha o Corinthians Sempre com dois jogadores pressionando O tapa na frente Caiu Vidal Limpou o Jô Volta Fabio Santos Faz bem interceptação Toca na meia para João Vitor Quase entregou nessa saída de bola Mas no final deu certo Cantidio tocou para Jô Que faz o lançamento para Mosquito Nas costas Ajeitou Vem avançando bem o Corinthians Jogada de linha de fundo Cruzamento Olha o Vidal Para o gol Para fora Que chance Teve o Corinthians Corinthians que No final do Campeonato Brasileiro de 2020 Foi até o Beira Rio Encarar o Inter E segurou A equipe colorada Com aquele empate em 0x0 O Inter acabou ficando com o vice Campeonato Brasileiro Corinthians e Inter Que tem uma rivalidade gigantesca Desde 2005 Naquele Campeonato Brasileiro Que na ocasião O Corinthians Foi o campeão Edenilson Toca para Johnny Yuri Alberto Tentou fazer um 2 Pode ser um grande lance Falta Gil na marcação Perfeito na cobertura Olha o vacilo do Cássio Gol No Internacional Para deixar tudo igual Aqui na Nelquímica Arena Um bate cabeça da zaga Do Corinthians E o Yuri Alberto Estava ligado no lance É um empate colorado Aí a troga de passes O Gil chegou ali na recuperação Fez o corte O Cássio tem um toque na bola E aí sobrou para o Yuri Alberto Empurrar para o fundo do gol É um empate do Internacional Por aqui E o jogo promete Aí novamente o replay do lance Se o Cássio não tocar na bola Eu acredito que o Gil ia conseguir ali Fazer a cobertura E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Corinthians 1 Internacional Também 1 É, tem jogo Tem bola rolando Vamos ver essa descida do timão Mosquito Tocou para a Fagner Jogada de linha de fundo Pintou cruzamento Olha o Corinthians Porta a zaga do Inter Mosquito tenta ficar com a sobra Ele é para o Patrick Tenta trabalhar por aqui O Internacional Yuri Alberto Tocou atrás Patrick está com ela Hitor Rodrigo Dourado Erra na saída de bola E arbitragem a ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Corinthians 1 Internacional Também 1 E é isso aí pessoal E o Colorado Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Internacional Que vai em busca da virada Vai em busca dos 3 pontos O Inter que já venceu Partidas Fora de casa Venceu o Bahia Fora de casa No campeonato brasileiro Johnny Dominou Segurou Tem espaço Arrisco de longe Cara em boa marcação Caiu o Vidal Tocou para Edenilson Edenilson foi revelado Pelo Corinthians Poderemos ter a lei do ex Vem na movimentação Vidal Tocou Pajou Tem Mosquito pedindo Tranquilo para Vitor Cuesta Vai ali na segurança Faz o corte Toca para Patrick Vem na movimentação A equipe Do Internacional Aí a arbitragem Para o lance E marca impedimento Posição irregular Do Yuri Alberto Estava com Pé direito A frente E aqui Não escapa nada Aí vai pintando Alteração no timão Vai saindo Matheus Vital E vai entrando Luan Vem Cássio na cobrança Lança lá na frente Buscando Mosquito Melhor para a cobertura Do Colorado Do Colorado Que vem avançando E o Roberto Tocou para Caio Vital Ele vem Acelerando Olha o Patrick Pediu na frente Encarou Belo lance Patrick bateu Para o gol Espalma Cássio Grande defesa Do goleiro Do Corinthians Aí a Bela escapada Ali na movimentação O Patrick Encheu o pé O Patrick Está meio discreto Nessa temporada Não vem aí Desempenhando Aquele futebol Que teve No Brasileirão De 2020 Vem Edenilson Na cobrança Mandou lá dentro Corta a zaga Do Corinthians Essa bola vai sobrar Aqui para Renzo Sarabia Patrick Tocou na frente Tenta escapar Deu certo Heitor Está com ela Girou Tentou Estar para trás Corta a zaga Do Corinthians Jô Segura Protege Tenta jogar Individual Consegue recuperar Para ali o Patrick Vem trabalhando Na equipe do Inter Heitor Lançou na frente Para Patrick Vai caprichar No cruzamento Bola Resvala Para ali No Fagner E é escanteio Vem Edenilson Na cobrança Mais uma bola Lá dentro Mandou na medida Fechou Rodrigo Dourado Salva o Cássio E o gol Gol No Internacional Para fazer A virada Aqui na Nel Química Arena É Mais um dele Mais um de Yuri Alberto Ligadaço Na jogada Para chegar Fechando Como legítimo Centro avante Para o Fundo do gol É o Timão Que saiu Na frente Vai sofrer Na virada O Inter Faz o segundo Aí novamente O replay Na primeira Na cabeçada Do Rodrigo Dourado O Cássio salvou Mas no rebote O Yuri Alberto Chegou fechando Na estufar As redes Do Corinthians Aí o Rodrigo Dourado Ganhando muito bem Na primeira E no rebote O Yuri Alberto Mandando para o Fundo do gol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Corinthians 1 Internacional 2 E agora É agora Complicou para a equipe Do Corinthians Mas quem parte Para cima É o Inter E o Yuri Alberto Quer um retrick Ele quer um retrick Tentou para ler a sequência Rasga A zaga do Timão O Corinthians Precisa entrar no jogo Está apenas se segurando Nesse segundo tempo O Inter quer mais E o Yuri Alberto Tentou fazer um 2 Olha o João Se enrolando por ali E aí Apenas Tiro de meta Aí pintando a alteração No Corinthians Sai Vitinho E entra Mantuan Em Cássio Sai jogando com João Vitor Ele segura Abre para o Fagner Fagner tenta trazer O Corinthians Para o ataque A marcação já pressionou Nessa troca de passes Errou João Vitor E o Yuri Alberto Tem Caio Vital Bola para ele Devolução E o Yuri Alberto Bateu para o gol O golaço Gol Do Internacional Para fazer o hat-trick 3 gols Na mesma partida É Yuri Alberto É gol do Inter Valeu a pressão Na saída de bola Errou o João Vitor Aí o Yuri Alberto Trabalhou ali com Caio Vital De primeira Uma pancada Na entrada da grande área No canto esquerdo Do Cássio É o Internacional Fazendo o terceiro E garantindo aí Uma boa vantagem Em busca dos 3 pontos E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game18 Você tem Corinthians 1 Internacional 3 E agora É agora Complicou Para a vida Para a vida Do Corinthians Que tem aí Um pouco mais De pouco menos De 10 minutos Para ir em busca Do empate Olha o Caio Vital Levando na linha De fundo Tem Ju na marcação Ganhou Levou Já pensou Um quarto gol Fechou Patrick Tranquilo Para o goleirão Cássio Que abre Está com ela Protegeu Tenta adiantar Trava por ali Na hora certa E é falta Falta marcada Falta para a equipe Do Corinthians Vai acabar o jogo Pelo Fluminense Pelo Ceará Não corre risco Em relação A zona De rebaixamento Já A equipe Do Internacional Com essa vitória Vai a 12 pontos Encosta ali No Juventude Supera a Bahia Corinthians Atlético Goianiense E aí você pessoal Fique ligado Aqui no canal Rodrigo M18 Teremos vários jogos Da nona rodada Além de o Corinthians Internacional Também teremos América e Santos Atlético Paranaense Fortaleza Chapecoense Bahia Flamengo e Fluminense Esporte Palmeiras São Paulo Red Bull Bragantino Ceará e Juventude Cuiabá e Atlético Mineiro Grêmio E Atlético Goianiense Fechou? Tamo junto Além dos jogos Da Série A Também teremos As quartas de final Da Copa América E Eurocopa E os jogos Da Série B Do Campeonato Brasileiro Tamo junto galera Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu